Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! O suco de beterraba entrou na moda já faz um tempo e nunca mais saiu. Isso porque ele é realmente maravilhoso e pode trazer muitos benefícios para a nossa saúde. E eu vou te dar um spoiler, ele é maravilhoso para quem pratica atividades físicas. Então fica aqui comigo no vídeo de hoje que eu vou te contar todos os benefícios que o suco de beterraba pode trazer para a sua saúde. Mas antes eu quero te lembrar, se você ainda não fez isso, de se inscrever aqui no canal aperta o botão aqui embaixo, é super rapidinho e ativa também as notificações, aperta nesse sininho aqui do lado. O suco de beterraba é uma forma diferente e muito fácil de a gente acrescentar esse vegetal na nossa rotina. Além de ser riquíssimo em vitaminas, minerais e vários compostos bioativos que são responsáveis por todos os benefícios que eu vou te contar no vídeo de hoje. O primeiro benefício da nossa lista é o controle da pressão arterial. Isso porque na beterraba a gente tem um composto chamado nitrato. Esses nitratos, quando a gente coloca para dentro do nosso corpo, vão ser transformados em óxido nítrico. O óxido nítrico é maravilhoso quando a gente pensa em vasodilatação. Ele ajuda a relaxar e dilatar os nossos vasos sanguíneos. E com isso a gente tem uma diminuição ali da pressão arterial. Por quê? O sangue vai ter mais espaço para passar. E não é só por isso que a gente tem essa redução na pressão. A beterraba também tem uma grande quantidade de potássio. E quando a gente ingere mais potássio, a gente consegue também excretar o excesso de sódio que tem no nosso corpo. Então, a gente consumindo mais potássio lá na nossa urina, pelo suor, enfim, a gente consegue eliminar todo o excesso de sódio. Que a gente sabe que é uma das coisas que ajuda na retenção de líquidos e aumentar a nossa pressão arterial. O segundo benefício é a melhora da nossa circulação. Também por conta da presença dos nitratos, a gente faz essa transformação em óxido nítrico. Claro, a gente tem uma melhora muito grande da nossa circulação. O sangue consegue passar por todo o nosso corpo com muito mais facilidade. Isso é muito positivo quando a gente pensa em saúde do nosso coração, saúde cardiovascular de modo geral. E o terceiro benefício que eu separei é o aumento da performance. Para quem já pratica atividade física, o suco de beterraba pode ser muito interessante. Com essa maior vasodilatação, a gente tem um melhor aproveitamento do oxigênio por todos os tecidos do nosso corpo. Então, a gente tem uma redução na fadiga. A gente tem ali mais força realmente, mais explosão para praticar atividade física. Então, é muito interessante para quem faz isso diariamente. Então, a gente tendo essa vasodilatação, o sangue chegando realmente a todos os lugares, a gente tem um aumento da nossa performance. Pode evitar também a fadiga. E lembrando que a beterraba, ela tem uma grande quantidade de potássio. Então, é muito interessante também quando a gente pensa em evitar as câimbras. Mas não é só isso não. O suco de beterraba também pode ser muito interessante quando a gente pensa em digestão. Quando a gente não coa o nosso suco de beterraba, ele vai ser riquíssimo em fibras. O que é muito positivo para o nosso intestino, para a gente regularizar esse funcionamento, né? Ter ali mais volume fecal e mais facilidade na hora da evacuação. Outro detalhe super interessante do suco de beterraba é que a gente tem um estímulo na produção das enzimas digestivas. Então, caso você tenha algum tipo de desconforto, né? Às vezes come e se sente muito pesado. O suco de beterraba pode ser um ótimo aliado, porque ele vai sim melhorar todo esse processo digestivo. Outra coisa muito interessante é que a beterraba é um vegetal riquíssimo em várias vitaminas, como a vitamina A, vitamina C, vitamina E e também alguns minerais, como é o caso do ferro, do magnésio, do potássio, que a gente está falando tanto. E isso é muito importante quando a gente fala sobre sistema imunológico saudável, fortalecido. Então, a gente consumir esse suco de beterraba te ajuda mais nisso. O suco de beterraba é um ótimo aliado quando a gente pensa em processo detox. A gente dá um grande suporte para o nosso fígado fazer esse processo de detoxificação, que é muito importante para a gente eliminar toxinas e coisas que não deveriam estar no nosso corpo. Isso se deve por conta da presença de alguns compostos bioativos. Um deles é a betalaína, que vai promover esse suporte para o nosso fígado. A gente tem ainda um grande potencial anti-inflamatório também por conta da betalaína, esse composto que a gente acabou de falar, que já se mostrou muito anti-inflamatório no nosso corpo, que no fundo, no fundo, todo mundo hoje em dia precisa desses compostos. A gente tem muitas condições de saúde que estão relacionadas com a inflamação, inclusive o sobrepeso, a obesidade. Então, nunca é demais a gente consumir coisas anti-inflamatórias. E o suco de beterraba é mais uma dessas opções. E você sabia que se você tomar o suco de beterraba, pode ter uma melhora na sua saúde cerebral? É claro, né? Lá no nosso cérebro a gente também tem vários vasos sanguíneos, né? Veias, artérias passando. E se a gente tem uma melhor perfusão, tá passando mais sangue, tem melhor transporte de oxigênio, a gente vai ajudar o nosso cérebro. A gente vai se sentir mais bem disposto, mais focado, mais concentrado. Então, é muito interessante também nesse sentido. E não preciso nem comentar que o suco de beterraba é um ótimo aliado do processo de emagrecimento. Como eu te contei, ele é riquíssimo em fibras. Ele vai ter pouquíssimas calorias. A gente vai ter ali um baixo índice glicêmico, então não vai gerar um pico de glicose no nosso sangue. E com tudo isso, a gente promove uma grande saciedade. É tudo o que a gente precisa para o processo de emagrecimento ser mais leve. Não se assuste que uma das coisas que pode mudar aí na sua rotina, no seu corpo, quando você começa a tomar o suco de beterraba com mais frequência, é uma mudança na coloração tanto da sua urina quanto das fezes. A beterraba, ela tem essa coloração bem arrocheada, né? Bem forte. Então, se a gente consome numa quantidade maior, é natural que mude a coloração da nossa urina e também das nossas fezes. E talvez você esteja se perguntando como fazer esse suco. Gente, é muito simples. Você precisa da beterraba crua. Você vai bater ela com água no seu liquidificador, no seu processador e tá pronto. É claro que você pode combinar essa beterraba com outros ingredientes, né? Para somar sabor e também outros benefícios. Por que não? Você pode bater ali com uma cenoura, por exemplo, com uma laranja, com uma maçã, com uma banana. Enfim, claro que a combinação ali dos ingredientes vai depender muito do seu objetivo. Se é emagrecimento, se é o ganho de massa muscular, se é a melhora da sua performance. Então, é interessante a gente consultar um profissional, um nutricionista, para você ver exatamente o que é melhor você combinar. Mas você viu que o suco de beterraba sozinho, ele já tem muitos benefícios. E eu quero deixar um alerta, né? Caso você tenha a pressão já naturalmente mais baixa, tem que tomar cuidado com a ingestão do suco de beterraba. Como eu te contei, ele vai ajudar a baixar a pressão. Ele tem um leve efeito diurético. Então, para quem já tem a pressão mais baixa, precisa de cuidado, porque pode baixar mais ainda e você se sentir mal. E pessoas que tenham alguma tendência a desenvolver pedras nos rins, precisam de cautela ao consumir o suco de beterraba, porque ela é um vegetal que é rico em oxalato. O oxalato, ele está presente ali nos cálculos renais, nessas pedras. Então, para quem já tem essa propensão, pode evoluir ainda mais essa formação de cálculos renais. Então, é preciso uma cautela. E você, já consumiu o suco de beterraba e sabia de todos esses benefícios? Escreve para mim aqui qual combinação que você gosta mais. É com alguma fruta? É com gengibre? Enfim, coloca aqui para mim. Vou testar aqui na minha casa também. E também, já curte o vídeo, né? Assim, eu sei que eu te ajudei, que as informações foram legais. E você me ajuda também. E já compartilha com alguém que vai adorar saber mais sobre o suco de beterraba. Eu espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!